Metendo no celular conectado, o carregador, acabei dormindo, quando eu acordei eu estava segurando um choque, a só explica que meu marido puxou, o celular da turma puxou, o carregador da turma, a gente... População de Groaíras e todo o Brasil que confere aí o Facebook da Radialista Silvinha, fiquem ligados, gente, esse negócio da pessoa dormir com o celular na tomada, ou ficar também acessando, carregando o celular, com o celular carregando, olha o que aconteceu aqui com essa jovem na cidade de Groaíras. A equipe do hospital aqui está de parabéns, doutor Lucy Rain, desde sábado com o plantão 24 horas, com toda a equipe aqui do hospital, com atendimento, já estão atendendo aqui a moça, se Deus quiser vai ficar tudo bem, isso serve de exemplo, a população a não ficarem acessando ou dormindo com o telefone ao lado do pescoço, foi isso moço, o telefone? Foi, eu dormi com o telefone aqui, eu estava mexendo no celular, acabei dormindo, o telefone estava aqui, quando eu acordei eu já não conseguia mais nem saber o que estava acontecendo, acabei dormindo, acabei dormindo, acabei dormindo, acabei dormindo, acabei dormindo, acabei dormindo, aproveitando para parabenizar o hospital Joaquim Guimarães Neto. Obrigado. Obrigado.